Música É com muita alegria que retorna a essa casa. Estava falando aqui com o nosso querido Coelho, que eu ainda não conhecia esse local aqui não, porque a última vez que eu falei aqui foi ainda naquele outro. Embora que eu tenha vindo gravar lá nos novos estúdios, que ficaram realmente uma beleza. Portanto, é com muita alegria que eu estou aqui hoje e contando com vocês todos para que nossa alegria seja maior ainda, devido à confraternização e à presença de nosso irmão Décio, que ele é hoje o presidente da UZI. Então eu me sinto honrada com a presença dele, que é um grande amigo nosso, a nossa querida também Valéria e todos vocês, porque todos estão no meu coração. Nós vamos falar esse tema que o Coelho acaba de anunciar e vamos fazer uma reflexão sobre a lei de ação e reação. É claro que no meio espírita é muito comentada, é muito falada essa lei. A lei de causa e efeito, lei de ação e reação, e as palavras do mestre quando ele disse a cada um segundo as suas obras. Que essa é a frase principal que nos mostra a condição de cada um de nós, aquilo que realizamos, nós vamos colher. Se plantamos, colheremos. E isso é inevitável, porque é da lei. A nossa reflexão dessa noite vai nos falar a respeito exatamente dessa lei numa aplicação que nós encontramos no livro Memórias de um Suicida, que nós vamos também comentar aqui nessa noite. Portanto, vamos ver em primeiro lugar uma passagem no instante em que os fariseus vão perguntar a Jesus aonde está o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. E é claro que isso fazia com que as pessoas ficassem curiosas, afinal de contas, onde está esse reino? E então, essa passagem está em Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes, o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão ver de aqui ou ver de ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem nós vamos comentar mais adiante, porque ela também é base do nosso estudo dessa noite, da nossa reflexão. Mas nós vamos começar com um texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo e bem na introdução, que é denominado de Código Divino. É Kardec que vai falar sobre o Código Divino, que é o Evangelho do Cristo. Ele diz assim, Diante desse Código Divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Essa é a introdução e também o início do momento em que Kardec está falando sobre o Código Divino. Mas vamos ver na sequência o que ele vai desdobrar para nós e ampliar esse conceito. Ele diz assim, que o Código Divino, são palavras de Kardec, que o Código Divino constitui uma regra de proceder que abrange que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, roteiro infalível para a felicidade vindoura e o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui de Kardec e no que ele está passando para nós. O Código, uma regra de proceder, como ele próprio diz, só que é o Código Divino, ou seja, fundamentado nas leis de Deus, nas leis divinas. E ele abrange todas as circunstâncias da vida pessoal, da vida privada e pública. E aí nós já começamos a trazer isso que ele está dizendo para a nossa vida. O Código Divino abrange isso tudo, todas as nossas experiências, todas as circunstâncias da nossa vida, seja pessoal, seja vida pública. E começamos também a pensar se nós estamos agindo de acordo com esse Código Divino. Como está o Código, ou seja, o Evangelho do Cristo na nossa vida. Ele é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Essa questão da justiça, ela é fundamental. Por quê? Quando acontece uma injustiça, se é conosco, se é com alguém ligado a nós, ou se é uma injustiça coletiva, de uma coletividade, alguma coisa que possa estar acontecendo, imediatamente, nós nos sentimos também, de certa maneira, fazendo parte dessa injustiça. Porque isso nos alcança, sobretudo quando a injustiça vem das autoridades, daqueles que dirigem o país. E, infelizmente, muitas vezes, a própria carta magna de um país, ela apresenta as leis belíssimas de equilíbrio, de disciplina, porém, na prática, aquilo não está sendo realizado. Às vezes, há uma distância muito grande, entre o que está escrito nesse código do país, nessa carta magna do país, e aquilo que está sendo realizado pelas próprias autoridades, pela própria condição do país. Portanto, injustiça acontece muito. E nós vamos encontrar, especialmente, no livro Céu e Inferno, ou a justiça segundo a doutrina espírita, nós vamos encontrar nessa obra, que é a quarta da codificação, e que está comemorando, nós todos estamos comemorando, este ano, 150 anos de lançamento dessa obra fantástica. Que até, é bom dizer, o meio espírita não conhece muito, não. As pessoas não se detêm, não leem muito, não estudam esse livro. Mas é um livro extraordinário. E muito interessante. A parte primeira, a primeira parte, Kardec vai analisar o céu, o inferno, a morte, e uma série de situações que ele vai analisando, e mostrando a incongruência que existe, entre muitas das coisas que as pessoas acreditam, e que, na verdade, são afastadas de uma realidade que é própria de todo ser humano, que é própria das leis que o Pai do Céu instituiu para a humanidade. Muito bem. Então, nesse livro, e eu quero falar exatamente pelo aniversário do livro, 150 anos, na primeira parte, nós vamos encontrar algo espetacular, que é o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura são 33 itens. e ali nós vamos tomar conhecimento do que é realmente o Código para a nossa vida futura. E seria muito interessante que as pessoas estudassem, não lê apenas, mas estudar também esses itens que abrangem a nossa própria vida futura. E na segunda parte, Allan Kardec coloca 66 comunicações. Comunicações que ele foi selecionando e foi também colocando-as numa forma que pudessem mostrar condições dos espíritos quando deixaram o mundo físico. Começando pelos espíritos felizes e os depoimentos que todos esses espíritos apresentavam. E ele foi selecionando depois espíritos de mediana evolução e vai por aí afora, suicidas, criminosos, endurecidos, criminosos, arrependidos, sofredores e tudo mais. Portanto, é mais ou menos aquelas cartas que Chico Xavier recebia dos familiares para dizer como se encontravam no mundo espiritual. Pois esses espíritos vêm também dar o depoimento do que eles encontraram na vida espiritual após deixarem o campo físico. Portanto, o livro é de uma atualidade fantástica e merece ser conhecido. Muito bem, na sequência aqui Kardec vai dizer que esse código divino é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. E realmente, se nós seguíssemos as diretrizes do Evangelho, os ensinamentos que Jesus deixou para a humanidade, nós encontraríamos uma condição muito melhor na nossa vida. nós nos aproximaríamos mais da felicidade. Por isso é que fala que Kardec para a felicidade vindoura, porque Kardec sabe perfeitamente que nós estaríamos na condição de ainda conquistar essa felicidade. Mas podemos fazer um link aí com o livro dos espíritos na questão da terceira parte do livro dos espíritos, naquela questão que Kardec vai abordar antes de começar a falar das dez leis naturais, que a primeira dela é a lei de adoração, ele vai fazer uma pergunta. Questão 614, Kardec pergunta assim, onde está escrito... Não, Kardec, primeira outra coisa, Kardec vai perguntar o que é a lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Por isso, esse código aqui é um roteiro infalível para a felicidade vindoura e isso já está sendo dito antecipadamente em o livro dos espíritos. Nós não somos felizes porque nos afastamos da lei de Deus, da lei divina. E também esse código propicia o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Eu agora digo o seguinte, que com o lançamento dessa codificação, dessa obra notável aqui que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação, é claro que outras obras que vieram desdobrando a codificação, como por exemplo toda a obra de Chico Xavier, especialmente a coleção André Luiz que fala da vida futura, hoje em dia já se levantou muito mais que uma pontinha do véu, já levantou uma parte bem grande do véu porque nós já estamos sabendo como é a vida futura, nós já temos notícias, nós já temos detalhes e por isso nós já estamos mais confiantes, mais seguros do que vamos encontrar do lado de lá, dependendo do que semearmos. E depois Kardec vai dizer que esse código divino é um código de moral universal, sem distinção de culto. E aí nós temos que pensar tudo isso porque a importância da doutrina ela sobressai nesse momento porque o espiritismo traz a chave para que nós possamos compreender o código divino ou seja o evangelho do Cristo. Essa é a nossa reflexão introdutória. Mas aí o que acontece quando nós começamos a ter uma noção mais precisa disso tudo que acabamos de falar dos preceitos da doutrina espírita nós vamos alcançar algo notável que é uma fé inabalável. Às vezes as pessoas dizem que tem fé porém no momento em que ocorre uma adversidade um problema na vida da criatura ela se revolta a fé fica indecisa hesitante a fé desaparece porque a pessoa se revolta contra Deus imagina eu que dou passe eu que sou presidente eu que faço isso eu que faço aquilo olha o que Deus fez comigo eu vi um presidente de centro ouvi falando uma coisa dessa para o público quando a esposa dele desencarnou por um acidente então ele veio dizer assim para as pessoas olhem o que Deus fez comigo então a fé dessa criatura ainda não estava na condição de uma fé inabalável e Kardec vai dizer também que existe a fé inata aquelas pessoas que tem facilidade de aceitar as verdades espirituais muitas pessoas ao lerem o livro dos espíritos a começar a entender o que é realmente o espiritismo já vão logo dizendo isso eu já sabia isso para mim não é uma novidade porque as pessoas já trazem uma experiência anterior de alguma coisa ligada com o espiritismo alguma vivência e Kardec também uma frase muito conhecida para crer não basta ver é preciso sobretudo compreender não basta ver ele vai dar exemplos por exemplo em um livro dos médiuns ele vai falar em outros momentos que uma pessoa convidada para assistir uma reunião de materialização naquela época de Kardec essa pessoa assistindo a reunião e o espírito materializado sai da reunião dizendo isso deve ter sido uma mistificação isso não foi verdadeiro a pessoa então viu mas não compreendeu a pessoa não chegou a uma conclusão diante daquilo que ela estava vendo por isso a compreensão dos fatos a apreensão dos fatos é muito importante e aquela frase muito conhecida fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade essa é a fé que tem segurança uma fé que a pessoa mantém mesmo em instantes mais difíceis mais sofridos porque é nessa hora que a fé se torna o sustentáculo para que a criatura consiga superar as adversidades as dificuldades as lutas as armadilhas que surgem porque muitas vezes e Joana de Anjos chama de ciladas muitas vezes ciladas acontecem na nossa vida e nos pegam desprevenidos mas se tivermos fé se nós tivermos conhecimento nós vamos conseguir superar como diz aqui encarar de frente a razão porque a doutrina espírita é a fé raciocinada e para raciocinar é preciso ler estudar e compreender não basta apenas ler superficialmente que isso já é bom se a pessoa está lendo e tomando o primeiro contato com as diretrizes da codificação que são a base da doutrina para depois tomar conhecimento das obras subsidiárias fiéis e isso é muito importante e aí sim ela vai ter um raciocínio lógico um raciocínio que vai se ampliando cada vez mais porque o espiritismo fala para o futuro dos tempos e isso nós vamos falando no transcurso da nossa conversa dessa noite também vejamos agora que a frase que eu disse no início dita pelo mestre e é uma frase que nos dá uma noção de tudo isso que a lei de ação e reação representa a cada um segundo as suas obras é claro que o que a pessoa realizar ela vai colher não há outra maneira e ninguém colhe pelo outro ninguém pode substituir a pessoa vai se defrontar com aquilo que ela plantou com toda aquela vivência que pode ter sido ou boa positiva ou negativa e aqui um texto também de André Luiz do livro ação e reação é interessante que o livro ação e reação de André Luiz é um dos mais procurados da coleção André Luiz cada ser está jungido por impositivo de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda e a frase que está aqui grifada a lei divina alicerçada na justiça indefectível funciona em igualdade para todos mas as pessoas não pensam assim inclusive a questão da justiça a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento que o espiritismo apresenta para nós as pessoas acham muitas vezes que a justiça impera aliás a injustiça impera inclusive porque se essa pessoa está passando dificuldades financeiras se essa pessoa está passando problemas de enfermidades no seu próprio lar ou consigo mesma essa pessoa olhando o resto da humanidade especialmente aqueles que são bonitos famosos e ricos essas pessoas para essas criaturas que estão nesse tipo de experiência muitas vezes sofrida essas pessoas são privilegiadas enquanto que eles próprios estão sob o castigo divino ou a injustiça porque que alguns são injustiçados e outros injustiçados e essa interrogação muitas vezes machuca a pessoa porém a doutrina espírita abre uma abre para nós ela propicia um horizonte novo uma expansão da mente que é isso que a doutrina propõe as criaturas expandir a nossa mente para nós não ficarmos só bitolados mesmo com as diretrizes da doutrina muitas pessoas ficam só naquele ponto e não pensam não abrem a mente para os horizontes maiores que é a proposta da doutrina muito bem então aqui como está dizendo André Luiz que nossos atos nossas experiências o que realizamos podem nos libertar ou podem significar algemas de cativeiro e aí quando nós cometemos desatinos quando nós erramos quando nós enveredamos por caminhos viciosos nós vamos ficar absolutamente prisioneiros dessa situação o espírito Camilo que é o mentor espiritual de Raul Teixeira ele tem uma frase que dá muito bem para entrar aqui na nossa conversa porque quando nós cometemos determinadas ações negativas e que depois a culpa vem na nossa consciência Camilo diz assim a culpa acompanha o culpado para todo sempre enquanto ele não se dispuser a corrigir aquilo que ele fez a se redimir a começar a construir onde destruiu portanto nossas nossas atitudes podem representar essas peias esses grilhões que depois é bem difícil nós nos libertarmos disso agora a justiça de Deus é indefectível funciona em igualdade para todos não há privilégios como também não há castigo e muitas vezes as pessoas pensam que Deus castiga e é muito natural até essa ideia para a maioria das pessoas dos outros ramos do cristianismo quando falam que o inferno é o lugar para onde vão as criaturas que cometeram pecados que cometeram erros ou que não são seguidoras desta ou daquela religião porque isso aí é muito comum hoje em dia nesses outros ramos do cristianismo aquelas pessoas que não são seguidoras daquela religião essas todas vão para o inferno portanto aí a ideia é de um Deus cruel é de um Deus que castiga os seus filhos para toda a eternidade porque o inferno é eterno segundo essa concepção esse texto está no livro Ação e Reação capítulos 1 e 2 nós estamos caminhando dentro desses textos para que nós tenhamos assim uma visão mais aprofundada da lei de ação e reação como funciona esse mecanismo porque na verdade é todo um processo que acontece e é importante que nós tenhamos especialmente nós espíritas uma noção acerca disso e aí nós vamos ver que nossas criações mentais elas que são da nossa própria autoria claro pessoal então nós vamos entender esse texto que também André Luiz está falando no mesmo livro recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda com velocidade muito superior à da luz e lembremos-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa nós não temos noção que a nossa mente tem esse poder o bem é a expansão da luz e o mal é a condensação da sombra o poder da nossa mente nós não temos às vezes condição de dimensionar até mesmo de aceitar que temos esse poder eu escrevi um livro sobre isso os poderes da mente exatamente para que nós possamos ter um pouco mais de noção como é esse processo mental como nós temos em nós esse potencial fantástico mas não sabemos usar ou então usamos atabalhoadamente e aqui André Luiz está mostrando o pensamento ele tem uma velocidade superior à da luz e aí o controle mental deve ser algo que venhamos a cultivar para não ficarmos com a nossa mente também pensamentos negativos que ficam sendo cultivados de desânimo de descrença de revolta e outras coisas mais ou então de comodismo porque a doutrina espírita propõe a transformação moral mas muitas pessoas acham que a transformação moral dá muito trabalho é uma coisa assim que exige um esforço maior da criatura abandonar os ambientes que está acostumado a frequentar se eles não são apropriados abandonar certas companhias que também podem não ser adequadas para uma melhoria de vida não que a pessoa vai virar assim um santo de um momento para outro vai ser melhor que aqueles companheiros de antes não, não é isso são opções que a criatura começa a fazer porque ela vai sentir que agora ela prefere outras coisas desde o momento em que ela aceita e quer vivenciar os princípios da doutrina espírita e portanto André Luiz ainda acrescenta todo minuto da vida é importante para renovar e redimir aprimorar e purificar e aí nós ficamos pensando mas quanta coisa renovar redimir aprimorar purificar será que nós chegamos lá chegamos chegaremos depende do nosso esforço porque o purificar por exemplo quando é que nós vamos ser purinhos espíritos puros claro que isso aqui demora bem ainda nós temos toda uma trajetória para chegar lá mas para isso nós vamos primeiro renovando nossas atitudes nossos pensamentos e isso representa para nós uma redenção estaremos nos redimindo e redimindo nós vamos nos aprimorar para chegar nesse ápice de sermos um dia espíritos de luz nós vamos chegar lá não é? muito bem capítulo 5 e 7 emano emano num livro fantástico roteiro e o outro livro dele também fantástico pensamento e vida nós vamos falar aqui um texto do pensamento e vida mas eu já citei o roteiro porque esses dois livros para mim são assim tipo livro de cabeceira roteiro e pensamento e vida muito bem emano no pensamento e vida no capítulo 11 ele tem essa frase fantástica todo berço de agora retrata o ontem que passou só essa frase dá um artigo um livro qualquer coisa para você escrever ou para estudar todo berço de agora retrata o passado vamos ler o resto para depois voltarmos o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam renascemos renascemos na terra segundo as nossas dívidas ou conforme nossas necessidades portanto todo berço de hoje de agora retrata o passado a pessoa nasce onde tem que nascer não adianta pensar assim meu pai podia ter sido outro minha mãe podia ter sido outra ou foi um acidente vamos dizer de percurso entre um casal que de repente a moça fica grávida e aí bom que espírito é esse que vem por que por que que nasceu nessa condição ou então na favela na linha da miséria ou então numa outra situação muito bem o berço é aquele que a pessoa tem que passar tem que nascer ali no adianta a partir daí essa pessoa ao longo da vida tornando-se adulta estudando trabalhando pode mudar totalmente a sua condição se nasceu na linha da miséria se nasceu numa condição assim muito difícil com o seu esforço ela pode passar para uma outra condição e morar no exterior qualquer coisa assim mas o berço tinha que ser aquele os pais tinham que ser aqueles nada é assim por acaso caiu de paraquedas ali naquele lugar as coisas tem o que está determinado aqui determinada existência tudo isso faz parte do passado da pessoa ela precisa por isso ele está dizendo aqui nascendo renascemos segundo as dívidas ou conforme a necessidade e aí nós vamos começar a ter assim um pouco mais de compreensão às vezes com os pais às vezes com o local onde a pessoa nasceu a cidade o momento as condições nós vamos entender porque nada melhor do que saber que onde nascemos significa ou expressa o passado que vivemos essa é a lei que a reencarnação nos apresenta uma das coisas que as pessoas para a compreensão maior da vida que é necessária é a reencarnação sem a reencarnação ninguém entende nada não entende a justiça divina porque às vezes se diz assim fulano foi vítima de uma bala perdida uma criança inocente ia passando e uma bala perdida matou aquela criança ou matou um adulto ou matou uma pessoa que está dentro do carro quantas coisas acontecem que nós ficamos sabendo e de repente nós perguntamos inocente era inocente e uma criança uma criança inocente aparentemente mas a criança é o que? um espírito antigo a criança aquele espírito não nasceu ali com aquela criança então se a criança tem um mês se ela tem um ano seis anos o espírito não tem seis anos o espírito é milenar muitas vezes o espírito da criança do filho é mais antigo do que o pai do que a mãe nós sabemos disso mas só a lei da reencarnação explica as aparentes injustiças as pessoas inocentes que iam passando caiu uma coisa na cabeça da pessoa que alguém jogou lá de cima a coitada da pessoa inocente que ia passando nós sabemos que uma das fatalidades da vida é a morte a morte é inevitável todos nós sabemos desde que nascemos vamos morrer não é? mas acontece que o momento a condição nós não sabemos e até é bom que não se saiba tem gente que de repente por uma situação qualquer fica sabendo como que vai morrer teve um sonho alguma coisa assim premonitório isso é raro mas pode acontecer e no comum das pessoas nós não temos uma ideia do que vai acontecer mas desde que aconteça tem um significado tem uma necessidade embutida nisso tudo que nós não nos damos conta portanto nascemos na terra renascemos segundo dívidas segundo necessidades segundo aquelas condições que o passado está apresentando para que possamos alcançar a nossa redenção porque o projeto é redimir a redenção da pessoa resgatar o passado toda a reencarnação visa a melhoria da criatura às vezes a gente pensa assim ah bom mas e e esses que estão promovendo a violência esses crimes hediondos será que essas pessoas também estão incluídas nisso tudo que nós estamos falando estão incluídas e lá no código penal da vida futura está dito o seguinte um dos itens que Deus mesmo que a pessoa seja da maior perversidade Deus jamais a abandona todos tem o seu anjo da guarda e aí vem entre parênteses guia e este guia ele não pode pressionar a pessoa com as ideias que ele queira transmitir ele pode tentar de alguma maneira por exemplo desviar a pessoa de um crime de alguma coisa mas ele não pode pressionar porque a pessoa tem o livre-arbítrio e às vezes nós pensamos assim e um anjo da guarda desses que promovem os homens bomba por exemplo que promovem às vezes a morte de uma porção de gente esse guia desse homem bomba deve passar um apeto danado porque como que ele vai fazer para conseguir de certa maneira sugestionar dar ideia bom aí nós temos que reconhecer o seguinte a cultura aquilo que a pessoa recebeu não é aquelas ideias e são espíritos ainda necessitados de uma vamos dizer de serem tocados acordados para uma realidade da vida então eles têm uma necessidade agora nós sabemos que estamos vivendo a grande transição planetária e que nessa transição planetária estes espíritos que ainda têm uma condição inferior porque denotam isso eles não vão mais ficar no planeta eles vão para o mundo primitivo e aí parece que é castigo de Deus é castigo não não é castigo o que que acontece é uma questão de padrão vibratório o mundo de regeneração é um mundo de um padrão vibratório mais elevado e o mundo primitivo tem um padrão vibratório inferior estes espíritos ainda com essa inferioridade espiritual moral eles são atraídos para esse mundo porque é uma questão de atração vibratória então é uma coisa natural da lei e não que seja um castigo divino e Jesus disse lá no sermão do montanha bem-aventurados os mansos os pacíficos porque eles herdarão a terra só vão ficar aqui os bons os pacíficos os propensos ao bem e agora nós vamos falar um pouco dando o exemplo de lei de ação e reação conforme está no livro Memórias de um Suicida a nossa querida Ivone Pereira e ao caso de Mário Sobral até hoje eu não vi um caso melhor para mostrar o resultado da lei de ação e reação do que a de Mário Sobral que está exatamente nessa obra então vamos ver a frase do mestre digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houver despago o último seitio Mateus capítulo 5 26 5 é ainda o sermão do monte viu todo o sermão da montanha é muito extenso então aqui o capítulo 5 está incluído essa frase no sermão da montanha quem foi Mário Sobral para quem já leu o livro vai se lembrar ou então esqueceu e nós vamos recordar isso nesse instante eu tenho falado muito sobre Mário Sobral desde os anos 80 no início dos anos 80 eu já falava sobre Mário Sobral porque é uma história que me marcou muito eu fico muito assim presa aquela aquela situação que Mário Sobral vivenciou Mário Sobral estava o livro começa dizendo sobre o Vale dos Suicidas e que Mário Sobral estava lá porque ele havia suicidado então um grupo de espíritos suicidas estavam reunidos em determinado ponto do chamado Vale dos Suicidas por quê? porque ali pelo pensamento daquelas criaturas formou-se uma condição que recebeu o nome de Vale dos Suicidas porque é um local de muito sofrimento com muitas cavernas com muitos lugares assim e esse grupo estava numa dessas cavernas então o autor do livro é Camilo Castelo Branco que usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho e uma outra parte do livro foi reescrita foi melhorada foi acrescentada por Leão Deni muito bem então Mário Sobral estava fazendo parte de um grupo de espíritos suicidas e ele era um dos mais sofridos então Mário Sobral aos poucos ele ia contando a própria história para os outros companheiros cada um contava a sua própria história cada um contava como pôs ter uma própria vida física e o sofrimento e aquela coisa toda então Mário Sobral disse o seguinte e depois a descrição da vida dele ele era um boêmio que cursou a faculdade de Coimbra em Portugal e ele era muito rico e aconteceu que durante o tempo que ele estava na faculdade na universidade de Coimbra ele era uma pessoa assim com muito charme como se diz hoje em dia que todos queriam ficar perto conversar participar com ele só que ele tinha uma vida muito boêmia e depois mais adiante ele vai se casar ele vai contar isso depois ele se casa com uma senhora muito distinta e com ela ele teve três filhos mas naquela vida boêmia ele mesmo casado conheceu uma mulher uma mulher muito sedutora muito bonita e ele ficou apaixonadíssimo por essa mulher isso tudo ele está contando posteriormente e ele vai dizer então que ele largou tudo da vida dele para ficar com essa mulher largou os filhos largou a esposa e foi ficar com a criatura nesse íntere nesse período todo Mário Sobral teve com a convivência com ela com essa amante ele teve uma situação difícil porque ela começou o interesse dela era uma mulher como ele vai dizer depois perversa o interesse dela era tirar todo o dinheiro que ela pudesse desse homem de Mário Sobral e ela vai começar exatamente a fazer isso muito bem então Mário Sobral contando isso lá na caverna onde eles estavam certo dia ele repetia sempre a mesma história e depois o clímax dessa história mas ali num certo dia uma caravana luminosa aproximou-se da gruta onde eles estavam e cada um foi chamado nominalmente cada um daqueles que estavam ali ouviam o próprio nome sendo chamado e Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco foi chamado como também Mário Sobral e outros companheiros e eles foram finalmente libertados daquela condição de terem que ficar ali porque já haviam cumprido um período muito intenso muito grande muito longo naquele local e eles vão para são levados por essa caravana para o hospital Maria de Nazaré que integrava a colônia que a colônia denominada dos servos de Maria que tinha em Maria aquela que dirigia toda essa colônia e eles vão para lá e pela primeira vez eles vão ser tratados eles vão ter condições melhores e cada um apresentava no próprio perispírito ou seja o corpo fluídico do espírito as consequências do ato extremo para tirar a própria vida e então Mário Sobral era um dos piores e ele aí naquele primeiro momento eles são medicados e depois eles passam por um sono muito profundo e lá pelas tantas eles acordam o primeiro deles é Mário Sobral e ele vai começar a falar o resto da história dele então ele vai dizer o seguinte começa assim a minha mãe era uma mulher muito sábia ela era muito humilde ela era analfabeta mas era mais sábia do que qualquer um dos meus mestres da Universidade de Coimbra porque minha mãe quase toda noite reunia os filhos para falar acerca de Deus para falar que nós somos todos filhos de Deus e que temos uma missão a realizar na Terra e ele vai falando e elogiando a mãe e falando a minha mãe sabia o que ela dizia porque eu que tirei a minha própria vida na verdade continuo vivo e eu não sabia ele não sabia como todos os demais ali que a morte não iria acontecer como eles pensavam e ele vai acrescentar dizendo que ele havia não apenas suicidado como ele matou a amante e ele conta que certo dia ela se separou dele porque resolveu ficar com outra pessoa ele já estava numa situação muito pior a riqueza toda ele já tinha posto fora com as exigências da mulher e ela se chamava Eulina que era o nome que ele falava o tempo todo então essa mulher foi viver com outra pessoa mas ele não se conformava e um dia que o homem não estava em casa ele ficou tomando conta ele foi lá para pedir a Eulina que voltasse para ele só que quando ele começou a conversar com ela ela começou a zombar dele e começou a zombar e começou a rir dele ele foi tomado de uma fúria tão grande que ele começou a bater na mulher a dar bofetões depois ela caiu no chão ele deu pontapés e por fim ele colocou as suas mãos no pescoço de Eulina e matou a Eulina quando ele viu que ela estava morta ele ficou desesperado ele não queria matá-la e teve aquele momento assim ficou fora de si e ele vai então suicidar ali mesmo na cozinha de Eulina ele pegou um lençol rasgou colocou nas traves da cozinha e se enforcou e foi por isso que ele foi parar no Vale dos Suicidas e ele estava ali contando isso já desperto e os outros companheiros da enfermaria começaram todos a chorar começaram todos a contar a mesma coisa o que havia acontecido com cada um deles quando vieram os enfermeiros porque eles sentiram que havia baixado o padrão vibratório da enfermaria toda então eles foram lá e chamaram a atenção daquelas pessoas e a partir daí eles compreenderam que havia uma disciplina ali naquele local e o tempo foi passando mas Mário Sobral o tempo todo ele falava assim eu não mereço ter mãos porque minhas mãos mataram Eulina e tanto falou tanto falou que o seu perispírito porque o perispírito o corpo fluídico do espírito como o nome diz é fluídico e ele obedece o comando do pensamento e nesse caso como ele estava dando o comando que ele não poderia ter mãos o local no perispírito onde estavam as mãos começou a se retrair e de repente ele ficou só com os pulsos as mãos dele desapareceram e Mário Sobral ficou sabendo que se ele reencarnasse ele ia ter o esquecimento o esquecimento que ele procurava do crime que ele havia cometido e ele vai pedir permissão para reencarnar depois de muito custo deram a ele a permissão que era o teócrito o espírito que orientava todo aquele grupo e ele vai reencarnar enquanto isso os outros à medida que iam também tendo condições reencarnavam menos Camilo Castelo Branco o autor do livro ele ficou 52 anos sem ter coragem de reencarnar porque ele suicidou devido à cegueira ele ficou cego em determinado momento da vida dele ele não suportou a cegueira e deu um tiro na própria cabeça foi assim que ele desencarnou muito bem mas Mário Sobral porque recebeu a permissão para reencarnar logo de imediato assim que pôde ele reencarnou e 50 anos se passaram enquanto isso Camilo ficou tentando cada vez mais aprender estudar e criar coragem para reencarnar e um dia um instrutor espiritual dele falou se ele não gostaria de ver Mário Sobral como estava Mário e ele vai e vai para uma favela do Rio de Janeiro porque ele suicidou Mário suicidou no ano de 1889 e ficou muito tempo no Vale dos Suicidas então quando Camilo vai na favela para ter contato com a nova vida de Mário Sobral para tomar conhecimento daquilo tudo ele já começa a ver um lugar palpérrimo um lugar de muita pobreza o barraco onde ele morava era o pior possível então quando ele entra lá ele vai encontrar Mário que agora era um homem de cor negra ele estava mostrando uma dispineia muito forte decorrente do enforcamento dificuldade respiratória e logicamente sem as mãos e Mário tinha sido ele nasceu de uma mulher que frequentava era uma prostituta não é? então frequentava os piores ambientes quando essa mulher engravidou e que ela viu que o filho que ela teve era sem mãos ela não quis ficar com ele e deu para uma senhora que era lavadeira e que morava ali também na favela só que essa senhora havia se tornado espírita então ela aceitou o garoto e criou ela tinha uma filha de 10 anos e essa filha também ajudava na criação do menino com toda essa doença com todos esses problemas quando o Mário Sobral chegou ali aliás quando o Camilo chegou ali para ver Mário Sobral Mário já estava com 40 anos e esse período todo ele estava naquele tipo de vida muito sofrida pedir esmola na rua a vida dele era essa e Camilo ficou horrorizado com aquilo e falou que Mário era uma ruína espiritual e o orientador dele o instrutor falou com ele que ele não deveria jamais falar uma coisa daquela porque Mário estava saindo aí sim daquela aparência que era um escombro como o outro estava falando que ele estava saindo daquela situação toda do passado para ingressar numa situação muito melhor era a redenção de Mário Sobral e nisso o instrutor falou com ele assim repara a irmã essa que está aí uma mulher de 50 anos e Camilo olhou e não percebeu nada então o instrutor falou repara bem veja se você conhece se você consegue perceber quem é essa mulher claro que Camilo não conseguiu perceber e então o instrutor falou com ele esta é Eulina Eulina quis também voltar porque ela foi muito perversa com Mário e de certa maneira ela foi também causadora o pivô daquela tragédia toda e ela quis ela pediu para voltar para cuidar de Mário e ali naquele instante Camilo resolveu reencarnar criou coragem e ele estava já há 52 anos nas dependências ali da colônia da legião dos servos de Maria muito bem então em Mário Sobral nós vemos a lei de ação e reação agora o que que estava ali naquele momento premente não é e prevalecendo naquele momento mais difícil a própria consciência de culpa que Mário Sobral apresentava eu não mereço ter mãos ele dizia porque as minhas mãos mataram Eulina o remorso de ter cometido o crime era maior nele do que o próprio suicídio então nesse conjunto todo quando ele reencarna ele vai colher o que ele plantou por isso Jesus diz dali não saireis enquanto não houver despago o último setil essa é a lei de ação e reação Mário Sobral essa parte todinha já falei ele o arrependimento de Mário foi instantâneo quando ele se viu no mundo espiritual o remorso que o levou a pedir para retornar o perispírito que apresentava todas aquelas todas aquelas agressões que ele próprio fez nele mesmo com o suicídio e depois também com a sua ideia fixa que não deveria ter mãos a reencarnação com todas essas sequelas e ali naquele instante dentro daquele barracão tão pobre estava o Algoz e a vítima ele que mataram Eulina e a própria vítima a própria Eulina então a situação hoje para Mário era de redenção e para Eulina também e os dois estavam sob a proteção da legião dos servos de Maria portanto meus irmãos nós estamos vendo aí como que funciona porque a lei de ação e reação no caso de Mário e na maioria dos casos se não a totalidade funciona de acordo com aquilo que a própria consciência do infrator daquele que cometeu alguma ação negativa funciona como a cobrança da situação cobradora a consciência cobra de cada pessoa aquilo que cometeu a consciência portanto é o nosso juiz é a nossa voz aquela voz interna é que às vezes as pessoas não param para ouvir a voz da consciência quando a pessoa está para cometer um crime para começar com um vício alguma coisa qualquer bem negativa se ela parar um pouquinho a consciência vai começar a aflorar na sua mente e às vezes a consciência está dizendo assim foi isso que seu pai te ensinou foi isso que você aprendeu com seus pais e aí começa todo um processo de alertar a criatura mas ninguém ouve as pessoas todos nós saímos rapidamente e queremos apressadamente realizar o que estamos projetando e Joana de Ângeles ela vai dizer o seguinte quando alguém acende do vale de amarguras toda a humanidade eleva-se com ele mas também quando se tomba no abismo do crime e da crueldade a sociedade resvala para os fundos poços de volta ao primitimismo por que que ela está dizendo isso se uma pessoa cai a humanidade cai se ela se eleva vibratoriamente falando então o homem bomba que explode lá as pessoas e aqueles todos que estão fazendo aquela crueldade terrível que nós sabemos a facção islâmica aquelas coisas todas que a mídia está sempre divulgando nós somos atingidos vibratoriamente se a pessoa não tiver um equilíbrio ela pode muitas vezes deixar que essa vibração nefasta vá prejudicá-la felizmente essa vibração não alcança tão profundamente as pessoas porque nós estamos às vezes tão preocupados também com a vida correndo para aqui correndo para ali que nós não temos aquele momento para recebermos aquela carga vibratória então é muito importante nós temos cuidado na nossa reunião mediúnica nós temos uma reunião mediúnica às terças-feiras e o nosso mentor há tempos atrás já havia nos ensinado o seguinte orientado que ao terminar a reunião quando as pessoas quando nós todos os participantes chegássemos ao nosso lar que nós não deveríamos ligar a TV porque a pessoa está na mediúnica na parte final vem o mentor ou algum outro mentor e aí aquela vibração maravilhosa todos estão sendo fortalecidos a todo um momento muito elevado a pessoa sai dali muito bem chega em casa liga a TV o que ela vê? Babilônia nos dias atuais aí esqueceu tudo que ela acabou de ver lá e ela perde tudo aquilo que ela acabou de receber porque a sua mente vai entrar naquela história lá não é? Ou então um filme cheio de crimes cheio de maldade cheio disso e daquilo então você se tiver um programa bom e tal aí você liga mas cuidado com essas outras obras porque ao entrarmos nesse esquema que são apresentados nas novelas nos filmes violentos nós deixamos de sintonizar com todos os benefícios que recebemos na mediúnica estamos caminhando agora para a nossa parte final bem-aventurados os aflitos então isso está em evangelho segundo espiritismo para nos melhorarmos otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta isso que ele nos otorga a voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial as boas resoluções que tomou referindo-se ao homem são a voz da consciência advertindo do que é bem do que é mal e dando-lhe força para resistir às tentações nesse momento nós vamos refletir sobre esta frase que aqui está pensar o espiritismo e pensar como espírita nós precisamos meus irmãos de pensar o espiritismo não apenas ler não estudar isso já é bom mas não é somente isso mais do que isso pensar o que o espiritismo nos está transmitindo pensar na profundidade desses ensinamentos porque a doutrina espírita fala para o futuro que aliás todos os grandes vultos da humanidade falaram para o futuro dos tempos muitas vezes só foram reconhecidos 50, 100 anos depois da morte e o maior deles Jesus aquilo que Jesus deixou para nós esse código divino até hoje nós ainda estamos dois mil anos depois nós ainda estamos mesmo com a chave da doutrina tentando compreender mas a doutrina vai nos possibilitando um aprofundamento uma expansão da consciência uma expansão da nossa mente que é esse o propósito quando nós pensamos a doutrina nós vamos descobrindo esses aspectos essas facetas que a doutrina apresenta e que vão fazer dentro do nosso mundo íntimo uma outra proposta de mudança uma transformação porque a própria pessoa vai sentir a necessidade dessa transformação e aí pensando o espiritismo nós devemos passar a pensar como espírita porque muitas vezes nós não pensamos como espírita diante de uma encruzilhada da vida de uma luta de uma dificuldade de um sofrimento às vezes as pessoas que estão na doutrina há muitos anos vão agir como age a maioria e aí a criatura não pensou como espírita o que que eu já recebi da doutrina se eu sou espírita como eu devo agir e às vezes se diz assim o que Jesus faria se estivesse no meu lugar diante da situação claro que nós mais ou menos sabemos o que Jesus faria mas o que eu faria o que eu farei isso é que nós precisamos perguntar o que que eu vou fazer diante dessa situação aí eu penso eu sou espírita eu conheço o passado a reencarnação eu tenho uma proposta agora nessa atual reencarnação de melhorar como que eu vou agir nessa situação e aí a resposta claro que a criatura vai encontrar para ter uma ação como verdadeiro espírita exatamente nos momentos por exemplo de separação conjugal que é um momento difícil na vida das pessoas a pessoa está vivendo com alguém já há algum tempo alguns anos e tal e vão separar um deles vai embora quem embora arrumou as malas e vai embora aí o que que acontece se tem filhos o pai joga os filhos contra a mãe a mãe joga os filhos contra o pai mesmo sendo espíritas porque eu já vi isso de casais espíritas e aí não estão agindo como espíritos estão agindo como age todo mundo ah se ele não é feliz comigo então ele vai ver uma coisa vou me vingar também não vai ser feliz com mais ninguém e aí a situação fica muito complicada quem sofre mais os filhos os filhos sofrem no meio dessa confusão toda portanto pensar o espiritismo e pensar como espírita é fundamental pensar como espírita diante do momento que nós estamos vivendo essa grande transição planetária que é uma coisa muito difícil nós sabemos que o sofrimento está imperando em toda parte as pessoas estão sofrendo muito cada um é testado naquilo que precisa melhorar os testemunhos que a pessoa precisa dar realmente ali ela vai ser testada ali ela vai passar pelo ponto crucial da sua vida se ela tiver o conhecimento espírita ela vai saber como enfrentar aquilo e nesse momento dessa transição dessa vamos dizer assim que está previsto que a terra vai passar ou seja a humanidade vai passar para um degrau acima o da regeneração deixando de ser um mundo de provas e expiações lembrando que na categoria dos mundos o nosso planeta é de provas e expiações e abaixo da nossa categoria de provas e expiações só os mundos primitivos portanto nosso planeta está em penúltimo lugar na categoria dos mundos e aí nós vemos o quanto precisamos melhorar não é portanto meus irmãos nessa hora eu estou correndo um pouco porque eu já vi que a hora passou agora esse aqui é um momento em que Emmanuel vai falar acerca dos padrões do Cristo os padrões vibratórios do Mestre porque nós não temos nem condição de avaliar então ele diz assim no final da mensagem Emmanuel diz assim metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o ímã da alma isto equivale dizer que para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo é necessário acima de tudo sentir-nos padrões do Cristo para pensar observar ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou e aí cada um pode se perguntar assim mas o Cristo me reservou alguma tarefa reservou cada um de nós tem uma tarefa que Jesus reservou para nós portanto cada um precisa descobrir qual é a sua tarefa e se empenhar em realizá-la da melhor maneira possível o livro é um livro imperdível palavras de vida eterna o capítulo 16 os obreiros do Senhor na nossa parte final aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse sem outro móvel senão a caridade seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado esse é o Espírito de verdade em um Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 20 item 5 portanto ditosos vão ser aqueles que estão trabalhando no campo do Senhor essa é a tarefa que o Cristo reservou a todos nós trabalharmos na vinha do Senhor com desinteresse sem outro móvel senão a caridade e por fim a missão dos Espíritas marchai pois avante falange imponente pela tua fé diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã os primeiros raios do sol nascente arme-se a vossa falange de decisão e coragem mãos à obra o arado está pronto a terra espera arai essa é a mensagem de Erasto essa é a mensagem da doutrina porque nós estamos inseridos nesse contexto aqui mãos à obra o arado está pronto nós estamos diante dessa condição diante dessa oportunidade que não podemos desenhar que não podemos cruzar os braços não devemos porque a hora é esta doutor Bezerra de Menezes através de Divaldo Franco tem dito o momento decisivo não deixemos para amanhã tem que ser hoje agora esse minuto trabalhando para o futuro porque a doutrina fala para o futuro dos tempos e nós estamos inseridos nesse contexto agora no livro no mundo maior Calderaro que é o instrutor de André Luiz nessa obra ele tem uma frase que eu cito muito abre aspas Calderaro diz assim o homem para auxiliar o presente é obrigado a viver no futuro da raça todos os grandes vultos viveram no futuro da raça a doutrina vive no futuro da raça e nós estamos ajudando a preparar também esse futuro então o que fizemos hoje é para o futuro e esse futuro depende de nós que Jesus nos abençoe muita paz muito obrigada e aí a doutrina